Deputado Domingos de Carvalho, Rússio Autoridade de Segurança, controla atividades de Bazar Kalan e a Dalam Público, também dificulta o movimento do transporte no EMA. Lhe Rússia, Sessão Plenária, Terça-feira, deputado bancada CNRT, Domingos de Carvalho, a maioria de Bazar Kalan e a capital dele, rala o e a Dalam Público, não dá la barra que dificulta o movimento EMA no transporte. Membro do Parlamento de Rússio Autoridade de Segurança, a duhala o controle máximo da atividade de Bazar Kalan, não é o espaço da movimentação EMA no transporte. Deputado Domingos de Carvalho, justo mais uma parte relevante, há do controle ao movimento do careta tronco, no contator Rússia Autoridade de Segurança, então ela estraga a Alcatrão Estrada. Se a gente dan ativou, quando a gente precisa de uma blah, não é verdadeira, não é possível, há tempo, a gente precisa de uma vez que a gente eventa, tem que ter a limitação, a gente não tem todas as outras, não tem todas as outras, não tem todas as outras, e não tem todas as outras áreas, e não tem todas as outras entradas. Ato responde para a preocupação, né? O secretário de Estado de Comunicação Social merece o Juvenal dos Dresa que afirma que o ministério competente pode solucionar. Gracilda Oliveira, Elvira de Carvalho, RTTL.